Salve, salve, rapaziada! E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Seguinte, quinta-feira, novidades semanais, e confesso que dessa vez a Rockstar me pegou de surpresa, mas relaxa aí que vocês já vão ver o que ela aprontou, beleza? Bom, pra começar a nossa semana, o carro no pódio do Cassino é o Ciclone, o Koi o Ciclone, né? Um carro muito bom, aliás, ele é bom dirigir porque ele é elétrico, você não escuta o ronco do motor, ele é bem rápido, então acaba sendo uma situação muito diferente, né? Porque você tá indo muito rápido, sem perceber que tá indo muito rápido, é bem legal, eu gosto muito desse carro. Já em bônus, a gente tem as corridas de metamorfose, com bônus dupla RP e dinheiro. Vendas de esquemas de motoclube, também tá com bônus dupla RP e dinheiro, e as missões de contrato do motoclube, também tá com bônus dupla RP e dinheiro. Já em descontos, a gente tem o Krieger, saindo por pouco mais de 2 milhões, que é um dos melhores carros pra corrida atualmente. Pegasse Touros, o carro mais rápido da sua categoria, também tá com desconto, saindo por 323 mil, Pegasse Tempesta, saindo por 800 mil, Shotaro, saindo por 1.300 mil, Electro, saindo por 490 mil, o Terminal de Controle Geral do Fliperama também tá com desconto, saindo por pouco mais de 1.200.000, E agora, rapaziada, se preparem pro que eu vou mostrar aqui. Bom, acreditem ou não, a Rockstar colocou as roupas de Alien totalmente de graça, tanto a verde quanto a roxa. Se você não entendeu o porquê disso, se você não pegou a referência, eu vou deixar o link no card aqui em cima, falando sobre essa história aí dos aliens verdes e roxos, né? Mas basicamente eles estão em guerra, tá? É isso. E o engraçado é que eles usam tacos de beisebol e não armas, e pensando nisso, como a Rockstar não podia dar tacos de beisebol pra todo mundo, o que que ela fez? Ela colocou desconto nos tacos de sinuca. Ou seja, se você não tem taco de beisebol, você pode estar pegando taco de sinuca, completamente de graça, as roupas de Alien também completamente de graça, e simplesmente sair causando caos por aí. Se isso não prova que a Rockstar que é mais quente, se mate mesmo, eu sinceramente não sei mais o que provaria. Bom, continuando, em corrida contra o relógio, a gente tem costa a costa, lá na reserva natural do Monte Chilliad, e a corrida contra o relógio da RC Bandito, tá localizada lá nos canais Vespute. E por último, pra quem tem a Twitch Prime, o Drift e o Azemite vai estar com desconto, e o Pfister 811 também vai estar com desconto. Beleza? E bom, então é isso. Esse é o nosso vídeo de hoje, eu fico por aqui, espero que tenha gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Já sabe, quando é com a fortalecida, e a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço!